Vê-se, pois, a gargantinha, porque amanhã é domingo, eu quero que o povo note a maneira como brilha no bico do teu decote. E se alguém perguntar Dizes que eu a comprei Ninguém precisa saber Que foi por ti que há o bem E se alguém desconfia Porque não tenho um toste Dizes que é uma vulga Joia de imitação Nunca fui grande ladrão Nunca dei golpe perfeito Talvez fosse a paz Que me aguçou o jeito Por isso põe a gargantinha Porque amanhã Eu quero que o povo note A maneira como brilha No bico do teu decote Por isso põe a gargantinha Por isso põe a gargantinha Porque amanhã é domingo Eu quero que o povo note A maneira como brilha No bico do teu decote Júlio Põe a gargantinha E as amãs Eu quero que o povo note Eu quero que o povo note Legenda Adriana Zanotto